Quêды Classe Quê ссылinha Quê Quê Classe Quê 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 Classe Quê 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 Colas Quê Quê Saúde Quê Quê Que Classe Hospedeiro Saueja Hospedeiro Ijungi Engobro Ijungi Engobro Ijungi Engobro Engobro 영혼 Alma 영혼 Alma 영혼 Alma 영혼 Alma Banha Desenha animavo Banha Desenha animavo Banha Desenha animavo Banha Desenha animavo Yangchou Vela Yangchou Vela Yangchou Vela Yangchou Vela Mokpyo Objetivo Mokpyo Objetivo Mokpyo Objetivo Mokpyo Objetivo Amizade Ujung Amizade Ujung Amizade Ujung Amizade Tempan Campo Tempan 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 Pansong Transmis생 Pansom Pansom Transmis sunset oy Transmisle Pansom Kegh Classificação Quê-gup Classificação Saueja Hospedeiro Saueja Hospedeiro Ejungi Em dobro Ejungi Em dobro Younghon Alma Manha Desenho animado Manha Desenho animado Yangchô Vela Yangchô Vela Mokpyo Objetivo Mokpyo Objetivo Ujong Amizade Ujong Amizade Tlpan Campo Tlpan Campo Bangsong Transmissão Bangsong Transmissão Tuktukkan Inteligente Tuktukkan Inteligente Tuktukkan Inteligente Intelligente Quijão Quijão Senhor Quijão Senyor Quijão Senyor Quijão Soldado Kunin Soldado Ujul Espaço Ujul Espaço Ujul Espaço Ujul Espaço Pilim Film 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 Malge Ază Malge Ază Malge Ază Malge Ază Kunde Ezer situ Kunde Ezer situ Kunde Exér situ Kunde Ezer situ Sang-sonian Adolescente Sang-sonian Adolescente Sang-sonian Adolescente Sang-sonian Adolescente Cang-sonian Cônchung Inseto Tudo Lávra-o Tudo Lávra-o Tudo Lávra-o Lávra-o Dudu Ladra-o Toctocan Inteligente Toctocan Inteligente Guizoc Senhor Guizoc Senhor Gunin Soldado Ujú Espaço Film Film Filme 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 Nelge Aza Nelge Aza Gunde Exército Gunde Exército Cangsonian Adolescente Cangsonian Adolescente Cangsonian Conchung Inseto Conchung Inseto Todu Ladra-o Todu Ladra-o Lola-ge-a-da Surpresa Lola-ge-a-da Surpresa Lola-ge-a-da Surpresa Lola-ge-a-da Surpresa Som Ilha Som Ilha Som Ilha Som Ilha Moré Araia Moré Araia Moré Araia Moré Araia Toderida Batida Toderida Batida 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 Bindada Brilho Bindada Brilho Bindada Brilho 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 Nui Cerebro Nui Cerebro Nui Cerebro Nui Cerebro Cine Jornal Cine Jornal Cine Jornal Cine Jornal Natal Nui Nui Bindada لم Cine 畫 far Tiva O CHAN ソン 荃 Cine Tiva Anjo 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 Nolaqueada Surpresa Nolaqueada Surpresa Som Ilha Ilha Moré Araia Moré Araia Tudelida Batida Batida Binnada Brilho Brilho Nue Cerebro Nue Cerebro Simmun Jornal Simmun Jornal Angue Névoa Angue Névoa San Montanha San Montanha San Anjo 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 Montanha Jornal Mocsori 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 Tšongin Adulto aún Songin Adulto SONGIN ADULTO SONGIN ADULTO BORIDA DESERTO BORIDA DESERTO BORIDA DESERTO BORIDA DESERTO ONDOC COLINA ONDOC COLINA ONDOC COLINA ONDOC COLINA CHIHO INFERNO CHIHO INFERNO CHIHO INFERNO CHIHO INFERNO YANGPA SEBOLA YANGPA SEBOLA YANGPA SEBOLA YANGPA SEBOLA CHI POEMA CHI POEMA CHI POEMA CHI POEMA CHI CHI casamento 잘 목소리 voz 목소리 voz 성인 adulto 버리다 deserto 언덕 colina 지효 inferno 지효 inferno 양파 cebola 양파 cebola 지 poema 지 poema 지갑 carteira 지갑 carteira 결혼식 casamento casamento 결혼식 casamento 절 ferro 절 ferro 다다 quem 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 sniante 비슷한 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 sniante pot 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 성 casteles cost 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 작은 muito pequeno 작은 muito pequeno 작은 muito pequeno droga droga boam aventura boam aventura boam aventura boam aventura lama lama 방만적인 romantico 방만적인 romantico 위험 brigo 위험 brigo brigo 위험 brigo ta da queimar ta da queimar 비슷한 simiante 비슷한 simiante 병 pote 병 pote 성 castelo 성 castelo 작은 muito pequeno 작은 muito pequeno droga 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 bohom aventura bohom aventura chinook lama chinook lama nangman romântico romântico nangmanjogin romântico romântico 위험 Perigo Perigo Chupocada Avençou Chupocada Avençou Chupocada Avençou Chupocada Avençou Pechu Repolho Pechu Repolho Pechu Repolho Pechu Repolho Quesocada Continuar Quesocada Continuar Quesocada Continuar Quesocada Continuar Poo Riqueza Poo Riqueza Poo Riqueza Poo Riqueza Poo Riqueza Ne tangent Faiz Troisi Poo Palernice Ves媒 Tepr Tepr Prepar Absurd Tepr 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 E Roda Padronizar Suriada Reparar Suriada Reparar Suriada Reparar Suriada Reparar Tupucada Abençoe Tupucada Abençoe Pechu Repolho Pechu Repolho Quesocada Continuar Quesocada Continuar Riqueza Pou Riqueza Balguenada Proteger Balguenada Proteger Quan점 Visão 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 Guantjam Visão Ceregui Lixo Ceregui Lixo Ceregui Quil Rota Quil Quil Rota Rota Hengte Padronizar Hengte Padronizar Hengte Suriada Reparar Suriada Reparar Suriada Tesouro 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 Quirocada Marca Quirocada Marca Quirocada Marca Quirocada Marca Alhac Comprimido Mordida 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 Prision 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 Ama Possivelmente Ama Possivelmente Ama Possivelmente Ama Possivelmente Joropada Graduado Joropada Graduado Joropada Graduado Joropada graduado pômel tesouro tesouro marca alha comprimido mordida mordida 출pandmul pressione 출pandmul pressione 살짝하다 roubar 살짝하다 roubar meriok charme meriok charme ama possivelmente ama possivelmente 졸업ada graduado 졸업ada graduado 샤워기 cheveiro 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 kungjan palácio kungjan palácio kungjan palácio santo unha santo unha unha santo unha milcaro farinha milcaro farinha milcaro farinha farinha hanel seu hanel seu hanel seu hanel seu farinha otheria farinha farinha otheria otheria tu zan zifiyu tu zan zifiyu tu zan zifiyu Desafio Cintura Joalheria Arma Arma Mugi Arma Mugi Arma Kungzan Palacio Kungzan Palacio Sonto Unha Sonto Unha Milcaro Farinha Farinha Milcaro Farinha Hanel Seu Hanel Seu Pal Aldeia Pal Aldeia Dozan Desafio Dozan Desafio Salto Dicumchi Salto Dicumchi Salto Hori Cintura Hori Cintura An Pintura generally For and Júnior 그림자 그림자 이끌다 이끌다 단단한 단단한 적군 적군 inimigo 적군 inimigo língua 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 rapum bucejar rapum bucejar rapum bucejar rapum bucejar 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 manga somae manga 채팅하다 bat pap 채팅하다 bat pap Chatting-ada Bate-pap Sonar-e-e Junior Sonar-e-e Junior Grim-ja Sombra Grim-ja Sombra I-k-ul-da Conduzir I-k-ul-da Conduzir Dan-dan-an Justa Dan-dan-an Justa Jokun Inimigo Jokun Inimigo Pheo Lingua Pheo Lingua Hapum Bussejar Hapum Bussejar Oben Forno Oben Forno Manga Manga Chatting-ada Bat-pap Chatting-ada Bat-pap A chuMMER A cinae, não , , , Querida 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 Dota Conjunto Dota Conjunto Dota Conjunto Dota Conjunto Cidir 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 Sil Fiu Sil Fiu Sil Fiu Fiu Clima Ciu Clima Ciu Clima Ciu Clima 노력 Esforço 노력 Esforço 노력 Esforço 노력 Esforço 휴대전화 Cellula 휴대전화 Cellula 휴대전화 Cellula 휴대전화 Cellula 시작 OVU 추측 친애하는 놓다 결심하다 decidir 결심하다 decidir 실 fio 실 fio q clima q clima 노력 esforço 휴대전화 휴대전화 시작 overcer 시작 overcer 관계 관계 relação 관계 relação 발표하다 anunciar 발표하다 anunciar anunciar 발표하다 anunciar 풀려 풀려진 풀려진 솔루 풀려진 솔루 풀려진 솔루 어딘 어딘가에 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 피하다 evitar 3월 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 4월 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 5월 5월 걱정하는 ansioso 걱정하는 ansioso 걱정하는 ansioso 걱정하는 ansioso 불이 자긴 physica 불이 자긴 physica 불이 자긴 physica 불이 자긴 physica 실패 real 실패 실제히 Real 실제히 real 호기심이 강한 curioso 호기심이 강한 curioso 호기심이 강한 curioso co-reau zoom Palpioada Anunciar Palpioada Anunciar Fulhojin Solto Fulhojin Solto Odinca e Algum lugar Odinca e Algum lugar Piada Evitar Piada Evitar Samol Marsu Samol Marsu Dol Pel Dol Pel Gokjongan은 Ancioso Gokjongan은 Ancioso Ancioso Vulisogin Fizika Vulisogin Fizika Fizika Kuriosu Kuriosu Hoagisimi Gokjongan Kuriosu Gidea da Shpero Gidea da Shpero Gidea da Shpero Gidea da Shpero Bridger Huk Sol Gidea de lanes Gidea de Game oto Rionsar 강조ada torção 칭찬 ilugiu 전달하다 comunicar 전달하다 comunicar 전달하다 comunicar 정적 silencio 정적 silencio 정적 silencio 정적 pouco 조금 pouco 용해 fundição 용해 fundição 용해 fundição 기대하다 espero 기대하다 espero 흙 solo 흙 그대신에 em vez de 그대신에 em vez de 강조하다 reançar 강조하다 reançar 고다 torsão 고다 torsão 칭찬 ilugiu 칭찬 ilugiu 전달하다 전달하다 comunicar 전달하다 comunicar 정적 silencio 정적 silencio 조금 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 pouco 용해 fundição 용해 fundição 목표물 premium 목표물 premium 목표물 premium 목표물 premium 귀가 먼 surdo 귀가 먼 surdo 귀가 먼 surdo 귀가 먼 surdo 잡지 provista 잡지 provista 잡지 provista auto hitting 不要 Without ание 웃음 무게 불 무게 Piso Ponggup Salário Ponggup Salário Ponggup Salário Pousada 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 Begay Medio Ponggup 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 목표물 귀가 먼 잡지 revista 따르다 obedecer 무게 peso 봉급 salario 여관 posada 여관 posada 베개 médio 베개 médio 고정시키다 concertar 고정시키다 concertar 알맞은 arrumado 온도 temperatura 고데이 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 antigo 바다가 costa 바다가 costa costa 바다가 costa 예의바른 educado 소리네요 소리네요 이미 이미 잘 이미 잘 이미 잘 잘 구르다 vista 구르다 vista 구르다 Lista 순간 Momento 순간 Momento 순간 Momento 순간 Momento D�를 따르다 Seg D�를 따르다 Seg D�를 따르다 Seg D�를 따르다 Seg 광경 Vista 광경 Vista 광경 Vista 온도 Temperatura 온도 Temperatura Kodehi Antigo Kodehi Antigo Padaka Costa Padaka Costa Jei 바른 Educado Jei 바른 Educado Sorinéo Em voz alta Sorinéo Em voz alta Imi Já Imi Já Guruda Lista Guruda Lista 순간 Suga Suga Momento Momento Suga Suga D�를 따르다 Seg D�를 따르다 Seg D�를 따르다 Seg bzw. Altura 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 높 dürfen Altura Antigo Altura 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 Electrical Meltdown Balançon Bellanso Tiberno Bellanso Garden Cald declined Band possible 흔들리다 balanço 겸본 amostra 겸본 amostra 겸본 amostra 겸본 amostra 판단하다 juiz 판단하다 juiz 판단하다 juiz 판단하다 juiz mudin maçante mudin maçante mudin maçante mudin maçante escolar 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 orda escolar orda escolar uswan excelente uswan excelente uswan excelente uswan excelente pitt dívida pitt dívida pitt dívida dívida espanol 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 흔들lhida, balanço, 흔들lhida, balanço. 겸본, amostra, 겸본, amostra. 판단하다, juiz, 판단하다, juiz. mudin, maçante, mudin, maçante. orda, escalar, orda, escalar. usoan, excelente, usoan, excelente. bit, dívida, bit, dívida. 평균, média, 평균, média. bit, grumpet, deslizar, bit, grumpet, deslizar. panel, agulha, panel, agulha, panel, agulha, panel, agulha, panel, agulha. apchoge, aviante. apchoge, aviante. apchoge, aviante. Duntong-cha Aluno Buc-su Carpinteiro Buc-su Carpinteiro Buc-su Carpinteiro Buc-su Cripintairo Talqui Morango Talqui Morango Talqui Morango Talqui Morango Ba'um Mêndz Ba'um Mêndz Ba'um Mêndz Ba'um Mêndz Duljung hana O Duljung hana O Duljung hana Duljung hana O Mo La Mo La Mo La Mo La Doni'a Dungi'a-da Aceita Doni'a-da Aceita Doni'a-da Aceita Doni'a-da Aceita Estúpido Panel Agulha Panel Agulha Apjogu'e Aviante Apjogu'e Aviante Duntong-ja Aluno Duntong-ja Aluno Buxo Carpinteiro Buxo Carpinteiro Telgi Morango Telgi Morango Ba'um Mêndz Ba'um Mêndz Mêndz Duljung hana O Duljung hana O Mo La Mo La Doni'a-da Aceita Doni'a-da Aceita Arisagun Estúpido Arisagun Estúpido Tocparo Em linha rita Tocparo Em linha rita Tocparo Em linha rita Tocparo Em linha rita Pa'ui Rocha Pa'ui Rocha Pa'ui Rocha Pa'ui Rocha Pa'ui Padaderida Aceitar Padaderida Aceitar Padaderida Aceitar Padaderida Padaderida Aceitar. 옆으로. cruz. 옆으로. cruz. 옆으로. cruz. cruz. joquecotequi. concha. joquecotequi. concha. joquecotequi. concha. concha. 던지다. lançar. 던지다. lançar. 던지다. lançar. 던지다. lançar. 자유. liberdade. 자유. liberdade. 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 성장하다. crecer. 성장하다. crecer. 성장하다. crecer. 성장하다. crecer. 시. 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 cement. 아무 도안다. nenhum. 아무 도안다. nenhum. 아무 도안다. nenhum. 아무 도안다. nenhum. 똑바로. 똑바로. em linha Rita. 똑바로. em linha Rita. 바위. rocha. 바위. rocha. rocha. 옆으로. cruz. 옆으로. cruz. 조개 껍데기. concha. 조개 껍데기. concha. concha. 던지다. lançar. 던지다. lançar. 자유. liberdade. 자유. liberdade. 성장하다. crescer. 성장하다. crescer. 시. cement. 시. cement. 아무도 안다. nenhum. 아무도 안다. nenhum. 특별히. especialmente. 특별히. especialmente. 특별히. especialmente. 머리를 숙이다. caucus. 머리를 숙이다. acio. 머리를 숙이다. arc. 머리를 숙이다. arc. arc. ear. example. 얘. 예. exemplu. 얘. exemplu. 예. example. 희망하다. Zéjum Hímangada Zéjum Hímangada Zéjum Hímangada Zéjum Ákta gí Pol Ákta gí Pol Ákta gí Pol Ákta gí Pol Kitsima da Tôs Kichimada Tôs Kichimada Tôs Kichimada Tôs Choqa Peça Choqa Peça Choqa Peça Choqa Peça Jol Tempo Jol Tempo Jol Tempo Jol Tempo Manum Muito Manum Muito Manum Muito Manum Muito Cibda Mastigar Cibda Mastigas Cibda Mastigas Cibda Mastigas Tcbeli Especialmente Tcbeli Especialmente Mjol Morir Meriri Sugi Arco Morir Sugi Meriri Arco Yé Ezemplu Yé Ezemplu Himang Hímang Híman 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 Desejo Bacdegi Pol Bacdegi Pol Kichimada Toss Kichimada Toss Cho Gak Peça Cho Gak Peça Zol Tempo Zol Tempo Manum Muito Manum Muito Cipta Mastigas Cipta Mastigas Pegyong Fundo Pegyong Fundo Pegyong Fundo Pegyong Fundo Tillyuso Consultarium Tillyuso Consultarium Tillyuso Consultarium Tillyuso Consultarium pé, estômagum 긴장을 풀다 돌려주다 연습하다 일기 일기 놀라게 하다 놀라게 하다 놀라게 하다 alarm 장님의 생 장님의 생 배경 배경 fundo 배경 fundo 질리오소 consultório 질리오소 consultório 배 estômago 배 estômago 긴장을 풀다 relaxar 긴장을 풀다 relaxar 돌려주다 retorna 돌려주다 retorna 연습하다 pratica pratica 연습하다 pratica pratica 일기 diario 일기 diario 놀라게 하다 alarm 놀라게 하다 alarm alarm 장님의 cego 장님의 cego 판결 phrase 판결 phrase 꽃병 vasum 꽃병 vasum 꽃병 vasum 꽃병 vasum 계략 truque 계략 truque 계략 truque 계략 truque 외로운 sluitario 외로운 sluitario 외로운 sluitario 외로운 sluitario 출발하다 kumsar 출발하다 kumsar 출발하다 Kumsar Kumsar 시작하다 Inicio Kumsar 시작하다 Kumsar 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 Faç Haça da Faça Haça da Faça Odi Ons Odi Ons Odi Ons Odi Ons Joûn Lugal Joûn Lugal Joûn Legal Tátithan 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 Quando Quando Vázu Vázu Quedrack Truc Weroun Sulitario Veroun Sulitario Chullarada Começar Chullarada Começar Inisio 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 Hada Fash Hada Fash Odi Odi Onz Odi Onz Odi Onz Chouun Lugal Chouun Lugal Chouun Tátithan Kylurosun Tátithan Kylurosun Foo Loná Quando Coge Irish Mas Em Sentindo-me E A E A E A 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 Pé canseg vermelho Pé canseg vermelho Dequim sentir Dequim sentir Dequim sentir Dequim sentir Alemdaon Lindo Trabalhos Hábitu Quisul Habilidade Pé canseg vermelho Pé canseg vermelho É Á É Á 행복 feliz 행복 feliz 부연 rico rico 빨간색 vermelho 빨간색 vermelho 느낌 sentir 느낌 sentir 아름다운 lindo lindo 일 trabalhos 일 trabalhos 습관 hábito 습관 hábito 기술 habilidade 기술 habilidade gumbo uniform gumbo uniform gumbo uniform gumbo uniform các angulo các angulo các angulo ángulo Sogav Choçam Choçam Sujun Nivel Sujun Nivel Sujun Nivel 결코 안타 Nunca 결코 안타 Nunca 결코 안타 Nunca 결코 안타 Nunca 표면 Superficie 표면 Superficie 표면 Superficie 표면 Superficie 역사 História 역사 História 역사 História 역사 História Combo Uniform Combo Uniform 각 Ângulo 각 Ângulo Vizinho 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 Zan Sogav Zan Sogav Choçam Freo Fogo Sog Fogo lange And then vor Nunca Superfície Crew Curve Historia Vista 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 Básico 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 Com Moro Chuka Da Compare Ser Chuka Da Compare Ser Chuka Da Compare Ser Chuka Da Compare Ser Necessário Pilloan Necessário Pilloan Necessário Pilloan Necessário necessário o 제외하고 exceto o 제외하고 exceto o 제외하고 exceto o 제외하고 exceto 영리한 inteligente 영리한 inteligente 영리한 inteligente 영리한 inteligente 인에 dentro 인에 dentro 인에 dentro 인에 dentro 대학 faculdade 대학 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 고이 안다 Difficilmente 거의 안다 Difficilmente 거의 안다 거의 안다 Difficilmente 거의 안다 Difficilmente 목록 목록 vista 목록 vista 기초적인 básico 기초적인 básico 축하하다 공공으로 축하하다 공공으로 출석하다 comparecer 출석하다 comparecer 필요한 necessário 필요한 necessário 을 제외하고 을 제외하고 exceto 을 제외하고 exceto 영리한 inteligente 영리한 inteligente 인에 dentro 인에 dentro 대학 대학 faculdade 대학 faculdade 거의 안다 dificilmente 거의 안다 dificilmente 감소 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 성취하다 성취하다 conquistar conquistar 과학기술 Technology Quá Star letzt, davver Tip da legislature depth está 接da 極 Difficult до denúncia Dop da Duas vezes 아직 아직 만들다 forma 할 수 있는 capaz diminuir conquistar 과학 기술 tecnologia 과학 기술 tecnologia 접다 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 도bra 두 번 duas vezes 두 번 duas vezes 아직 아직 ainda 아직 ainda 만들다 만들다 forma 만들다 forma 부문 departamento 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 할 수 있는 capaz 할 수 있는 capaz 할 수 있는 알 수 있는 알 수 있는 알 수 있는 그러an tal 세탁 세탁 여행 여행 논리적인 논리적인 costumairu 보통이 costumairu 존경 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 수요일 도와 도와 Perceber Quedatá Perceber Quedatá Perceber Groan Tal Groan Tal Setac Lavandria Setac Lavandria Yo행 Viagem Yo행 Viagem Jandun Adormecido Jandun Adormecido Dolizagin Lógico Dolizagin Lógico Hwang경 Meio Ambiente Hwang경 Meio Ambiente Hwang경 Boutongi Custionairo Boutongi Custionairo Boutongi Custionairo Various Various Custionairo Various 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 Quedatá Perceber Perceber Quedatá Perceber 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 Sopi Hadis Sopi Rodação Subi Redação Sufi Redação H Sid Hidun Jogin Ative Hidun Jagin Ative Hidun Jagin Ative Hóltu jô hin ativo Barãn Rapido Barãn Rapido Barãn Rapido Rapido Bãn Milão Bãn Milão Bãn Milão milhão 공평한 até 공평한 até 공평한 até 공평한 até 놀�ada maravilha 놀�ada maravilha 놀�ada maravilha 놀�ada maravilha 정기의 eléctricum 정기의 eléctricum 정기의 eléctricum 정기의 eléctricum 작은 편이 menor 작은 편이 menor 작은 편이 menor 작은 편이 menor 대학교 universidad 대학교 universidad 대학교 universidad 대학교 universidad 가능한 possível 가능한 possível supi redação supi redação 활동적인 ativo 활동적인 ativo 빠른 rápido 빠른 rápido 백만 milhão milhão 공평한 até 공평한 até 놀�ada maravilha maravilha 놀�rada maravilha 정기 eléctricum 정기 eléctricum 작은 편의 menor 작은 편의 대학교 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 definition 고생 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 하 peng Vice TELIN Falso TELIN Falso TELIN Falso TELIN Falso ISANGAN ESTRANHO ISANGAN ESTRANHO ISANGAN ESTRANHO ISANGAN ESTRANHO QUEIREN OSIOSO QUEIREN OSIOSO QUEIREN OSIOSO QUEIREN OSIOSO HAJU BASTANTE HAJU BASTANTE HAJU BASTANTE HAJU BASTANTE KYOYOKADA EDUCAR KYOYOKADA EDUCAR KYOYOKADA EDUCAR KYOYOKADA EDUCAR HACCILAN HUACCILAN CERTU HUACCILAN HUACCILAN CERTU HUACCILAN CERTU 구조 구조 검사하다 없이 고생하다 틀린 falso 이상한 estranho 게으른 확실한 구조 estrutura 구조 검사하다 검사하다 두꺼운 두꺼운 emprestar 빌려주다 emprestar 빌려주다 emprestar 싸우다 discutir 싸우다 discutir 싸우다 discutir 문제 import 문제 import 행사 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 충분한 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 행사 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 União 결합 União Tuccoum Grosso Tuccoum Grosso Saie Entre Saie Entre Bilhojuda Emprestar Bilhojuda Emprestar Sauda Discutir Sauda Discutir Monse Importam Monse Importam Hangeada Vela Hangeada Vela Chumbunan O suficiente Chumbunan O suficiente Balterada Desenvolve Balterada Desenvolve Desenvolve Tonto Batalha Tonto Batalha Batalha Tonto Batalha Tonto Batalha Leada Reven Leti Reven 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 D Server Samba Server Samba Server Samba Server Yuse Campanha Yuse Campanha Yuse Campanha Yuse Campanha Eimiada Significar Emiada Significar Emiada Significar Emiada Significar Amudo Mingai Amudo Mingai Amudo Mingai Amudo Mingai Michin Lôco Michin Lôco Michin Lôco Michin Lôco Doura-jida Solta Doura-jida Solta Doura-jida Solta Doura-jida Solta Chodengi Ilmentar Chodengi Ilmentar Chodengi Ilmentar Chodengi Ilmentar Jeneung Talento Jeneung Talento Jeneung Talento Jeneung Talento Bob정 Tribunal Bob정 Tribunal Bob정 Tribunal Bob정 Tribunal Rebocada Recuperar Rebocada Recuperar Recuperar Samta Ferver Samta Ferver Youse Campanha Youse Campanha Significa 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 Amudo Ninguém Amudo Ninguém Mijin Louco Mijin Louco 떨어지다 초등리 재능 법정 법정 다치기하다 다치기하다 또하다 또하다 위에 위에 사업 사업 적용하다 애플릭 적용하다 애플릭 재산 재산 거만한 거만한 처보수다 derrota 처보수다 derrota 처보수다 derrota 처보수다 derrota 해�osa 비리다 pedirampostado 비리다 pedirampostado 비리다 pedirampostado pedirampostado 다치게하다 매주 weaker 다치게 당 매주 ineffective desde Atrás Adicionar Acima Acima Um negócio Um negócio Aplique Desan Propriedade Gomanan Orgulhoso Orgulhoso Chobosuda Derrota Pedir Pedir Amgrontas 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 Chokwa Isaitu Chokwa Isaitu Chokwa Isaitu Chokwa Isaitu Buena Cultura Buena Cultura Buena Cultura Buena Cultura Kuni Militares Kuni Militares Kuni Kuni Militares Datanada Aparecer Datanada Aparecer Datanada Aparecer 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 Gachi Valor Gachi Valor Gachi Valor Gachi Valor Dädownada Resposta Resposta De Tabata Resposta Deacceptada Resposta Dä Adaptada Resposta Pummi 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 Glitar 완전한 Perfeito 완전한 Perfeito 완전한 Perfeito 완전한 Perfeito 두려워하게 두려워하게 Amgrontar 두려워하게 Amgrontar 천성 natureza 천성 natureza 효과 efeito 효과 efeito 문화 cultura 문화 cultura 군이 Militares 군이 Militares 나타나다 Aparecer 나타나다 Aparecer 가치 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 valor 대답하다 Resposta 대답하다 Resposta 연결하다 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 완전한 Perfeito 완전한 Perfeito 다른 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 ata confiar em 지방 região 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 Cidadão 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 1ª Trimestre 1ª Trimestre 1ª Trimestre 1ª Trimestre 6ª Coupado 7ª 38ª Coupado 6ª 3ª Coupado de várias fato dor DOR Jogu zita Partida 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 Diferente Diferente Muita Confiar em Muita Confiar em Dibang Região Dibang Região Simin Cidadão Simin Cidadão Trimestre Trimestre Culpado Culpado Muita De Várias Muita De Várias Sácil Fácto Sácil Fácto Áfim Dour Áfim Dour Toguljita Partida Toguljita Partida Dour Important Sácil Dour Dour Cúpul Dour Zó Dour 연습 mil 주문하다 ordem 상상하다 imagina 상상하다 imagina coragem 용기 coragem 용기 coragem 주요한 주요한 a principal 주요한 a principal R 실수 R 특별한 special 특별한 special 특별한 special 특별한 special 중요 중요한 importante 중요한 importante 연습 연습 exercício 연습 exercício mil mil trigo mil trigo 주문하다 ordem 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 상상하다 imagina 상상하다 imagina 용기 용기 coragem 용기 coragem 주요한 주요한 a principal 주요한 a principal 경과류 nós 경과류 nós 실수 실수 erro 실수 erro 특별한 especial 특별한 especial 병에 honra 병에 honra 병에 honra 병에 honra ouren corrigir orren corrigir ouren corrigir ouren corrigir 사회 소외될 사회 소외될 사회 소외될 사회 Sociedade Equilibrar Doe Escravo 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 Lidarkom Garo Pó Karu Pó Karu Pó Hegun Marinha Hegun Marinha Hegun Marinha Hegun Marinha Donada Seir Tó nada Seir Tó nada Seir Tó nada Seir Son격 Personagem Son격 Personagem Son격 Personagem Son격 Póng Honra Póng Honra Orang Corrigir Orang Corrigir Sae Sociedad Sae Sociedad Cine Cine Equilibrar Cine Equilibrar Noe Escravo Noe Escravo Parada Parada Lidar com Parada Lidar com Karu Po Karu Po Hegun Marinha Hegun Hegun Marinha Tó nada Sair Tó nada Sair Son격 Personagem Son격 Personagem Dara Nação Dara Nassau Dara Nassau Dara Nassau Andesha Guia Andesha Guia Andesha Guia Andesha Guia Higa rad Guia 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 Dúzia Quigo Serramenta Tingu Companheiro Chingu Companheiro Chingu Companheiro Chingu Companheiro Undom Movimento 운동 Movimento 운동 Movimento 운동 Movimento Tego Multifício Recioso. Tara. Nação. Tara. Nação. Anneza. Guia. Anneza. Guia. Wichi. Local. Wichi. Local. Bada. Chão. Bada. Chão. Ilta-se. Dúzia. Ilta-se. Dúzia. Gui-gu. Ferramenta. Gui-gu. Ferramenta. Chingu. Companheiro. Companheiro. Chingu. Companheiro. Undong. Movimento. Undong. Movimento. Golanan. Difícil. Golanan. Difícil. Turia-on. Recioso. Turia-on. Recioso. Gongongi. Publicum. Gongongi. Publicum. Gongongi. Publicum. Gongongi. Públicum. Se금. Imposto. Se금. Imposto. Se금. Imposto. Se금. Imposto. Zeryeong. Doença. Slipha-da. Filho. Slipha-da. Filho. Slipha-da. Filho. Filho. Gago. Mubi-u-ya. Gago. Mubi-u-ya. Gago. Mubi-u-ya. Gago. Mubi-u-ya. Kunjungi. Multidão. Kunjungi. Multidão. Kunjungi. Multidão. Kunjungi. Puri. Raiz. Puri. Puri. Raiz. . Puri. Raiz. Numpyeong. Pruvaja. Numpyeong . Pruvaja. Dumpyeong. Pruvaja. Numpyeong. Pruvaja. Negi-a-da. Aposta Dequiata Aposta Dequiata Aposta Dequiata Aposta Dequiata 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 공공이 público 공공이 público 세금 imposto 세금 imposto 질병 doença 질병 doença 실패하다 실패하다 falhou 실패하다 falhou 가고 mobília 가고 mobília 군중 multidão 군중 multidão 뿌리 rais 뿌리 rais 논평 roveja 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 내기하다 aposta 내기하다 aposta 의학이 medicum 의학이 medicum 결과 result 결과 result 결과 result 결과 result 공포 공포 우르르 공포 우르르 공포 우르르 창표 마크 창표 마크 창표 마크 짐을 싸다 because 짐을 싸다 because 짐을 싸다 because 짐을 싸다 because 연장자 snor 연장자 snor 연장자 snor kipen nembi maconha kipen nembi maconha kipen nembi maconha 사고 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 Rézão TV Concurso TV Concurso TV Concurso TV Concurso Resultado Resultado Concurso Horror Marca Marca Columbe Coat Columbe 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 Maconha Maconha Saquo Acidente Saquo Acidente Yongsaada Perdoar Yongsaada Perdoar Isang Razão Razão Isang Razão Tehue Concurso Tehue Concurso Guitareil Trilho Guitareil Trilho Guitareil Trilho Guitareil Trilho Langsaada Comercio Langsaada Comercio Changsaada Comercio Changsaada Comercio Yoksi Alên disso Work patín Alên disso Yoksi Alên disso Além disso, Toc Cossão Toc Cossão Toc Cossão Toc Cossão Pada Escavação Pada Escavação Pada Escavação Pada Escavação Ingi Prazo Ingi Prazo Ingi Prazo Ingi Prazo Danhanae Solteiro Danhanae Solteiro Danhanae Solteiro Danhanae Solteiro Chisohada Cancelar Chisohada Cancelar Chisohada Cancelar Chisohada Cancelar Godean Godean Gigant Godean Gigant Godean Godean Gigant Pumbap Grammatika Pumbap Grammatika Pumbap Grammatika Grammatika Guitareil Trilho Guitareil Trilho Changsahada Comércio Changsahada Comércio Joksi Além disso Joksi Além disso Toc Cossau Toc Cossau Pada Escavação Pada Escavação Ingi Prazo Ingi Prazo Danhanae Solteiro Danhanae Solteiro Chisohada Cancelar Chisohada Cancelar Godean Gigante Godean Gigante Gidean Pumbap Gramatika Pumbap Gramatika Gumbianan Diligent Gumbianan Diligent Gumbianan Diligent Diligent 외치다 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 gritar 학년 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 Grau Mirê Futuro Mirê Futuro Mirê Futuro Tomesa Através Tomesa Através Tomesa Através Tomesa Através Bec년 Secu Bec년 Secu Bec년 Bec년 Secu 성공하다 Suceder 성공하다 Suceder 성공하다 Suceder 성공하다 Suceder 힘 poder 힘 poder 힘 poder 힘 poder 힘 poder Convidad 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 금면안 외치다 외치다 학년 미래 futuro 미래 futuro 통해서 통해서 através 통해서 백년 século 백년 século 성공하다 수시된 성공하다 수시된 힘 poder 힘 poder 손님 convidado 손님 convidado 의 순이익을 올리다 위기후 의 순이익을 올리다 위기후 광대한 암푸 광대한 암푸 광대한 암푸 광대한 암푸 발사하다 뒤로 발사하다 뒤로 발사하다 뒤로 유성 뻔했다 Planeta Pinu Cibonets Pinu Cibonets Pinu Cibonets Pinu Cibonets Caipada Junts Caipada Junts Caipada Junts Caipada Junts Hanjang Folha Hanjang Folha Hanjang Folha Hanjang Folha Piconan Cansadum Piconan Cansadum � Pigonan Cansadum Piconan Cansadum Therapy Ocean Oceano Tungji Tungji 약속 Pro-mesa 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 Quangdean Ampu Pro-mesa 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 Gaipada Juntz Gaipada Juntz Hanjang Folha Hanjang Folha Pigo Nan Cansado Pigo Nan Cansado Deyang Oceano Deyang Oceano Tungji Ninho Tungji Ninho Yaksoc Promessa Yaksoc Promessa Chantung Truvão Chantung Truvão Chantung Truvão Chantung Truvão Udumori Capitão Udumori Capitão Udumori Capitão Udumori Capitão Jigak Sentido Empresa Empresa Preço Preço Limora Limora Demora Remover 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 Picante Tempestade 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 Trovão Trovão Udumori Capitão Udumori Capitão Zygak Sentido Zygak Sentido Cytoc Opo Empresa 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 Cytoc Preço Preço Demora Demora 제거하다 Remover 제거하다 Remover Quiroc Registro 기록 Registro 짜릿한 Picante 짜릿한 Picante 폭풍우 Tempestad 폭풍우 Tempestad 깨우다 Despertar 깨우다 Despertar 깨우다 깨우다 Despertar 깨우다 Despertar 현관의 넓은 방 현관의 넓은 방 현관의 넓은 방 사실에 수줍은 수줍은 열 열 반복하다 반복하다 가장 좋은 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 bacta, quadra, bacta, quadra, bacta, quadra, bacta, quadra 깨u-da, despertar, 깨u-da, despertar 현관의 넓은 방, corredor 사실의, verdade 사실의, verdade 수줍은, tímido 수줍은, tímido 열, calor 법, lei 반복하다, repetir 가장 좋은, melhor 가장 좋은, melhor 관심, interesse 관심, interesse bacta, quadra, bacta, quadra 공격 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 대화 conversação 조종사 piloto 조종사 piloto 조종사 piloto 조종사 piloto 청년 juventude 청년 juventude 청년 juventude 청년 juventude 지역 Aryan 지역 Aryan 지역 Aryan Aryan 위에 ay 위에 ay 위에 ay 위에 ay 유리 ventajen 유리 ventajen 유리 ventajen 유리 vantajen el cori rabo el cori cori rabo el cori rabo 몸짓 gesto 몸짓 gesto 몸짓 gesto 몸짓 gesto 공격 ataque 공격 ataque 접촉 contato 접촉 contato 대화 conversação 대화 conversação 조종사 piloto 조종사 piloto 청년 청년 juventude 청년 juventude 지역 Aryan 지역 Aryan 위에 em 위에 em vantajen yuri yuri vantajen el cori rabo el cori rabo 몸짓 gesto gesto 결점 cuppa 결점 cuppa 결점 cuppa 죽은 mortu 죽은 mortu 죽은 mortu 죽은 mortu 잃어버리라 perdiz 잃어버리다 perdiz 잃어버리다 perdiz 잃어버리다 perdiz 전쟁 guerra 전쟁 guerra 전쟁 guerra 전쟁 guerra 풀다 곱 풀다 곱 풀다 곱 구하다 salve 구하다 salve 구하다 salve 구하다 salve 요금 요금 kargar 요금 kargar 요금 kargar 격차 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 라이쿠나 격차 라이쿠나 격차 라이쿠나 타이데라 태도 maneira 태도 maneira 태도 maneira 흥분한 animado 흥분한 animado 흥분한 animado 흥분한 animado 결점 죽은 잃어버리라 전쟁 전쟁 guerra 불다 불다 구하다 구하다 salve 요금 cargar 요금 cargar 격차 lacuna 격차 lacuna 태도 manera 태도 maneira 흥분한 animado 흥분한 animado 흥분 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 남성 masculino 남성 masculino 남성 masculino 남성 masculino 동등한 igual 동등한 igual 동등한 igual 동등한 igual 정직한 honest 정직한 honest 정직한 honest 정직한 honest 아래 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 2 아래 2 흥분 من 손 한 손 손 한 간 간 간 간 간 간 Entre 중에서 Entre 중에서 Entre 까지 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 와 함께 공 와 함께 공 어쩌면 Talvez 어쩌면 Talvez 어쩌면 Talvez 어쩌면 Talvez 허다 가요 허다 가요 남성 남성 masculino 남성 masculino 동등한 igual 동등한 igual 정직한 honesto 정직한 honesto 아래 대 바이수 아래 대 바이수 한발로 깡충 뛰다 볼 한발로 깡충 뛰다 볼 중에서 Entre 중에서 Entre 까지 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 어쩌면 Talvez 어쩌면 Talvez 이 없다 Falta 이 없다 Falta 이 없다 이 없다 Falta 의심하다 두비될 의심하다 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 두비될 Diff Diffundium 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 Respiração Falta Dúvida Devo Devo Nolipojin Difundido Preparar Comfortável Comfortável Assim sendo Aré Abaixo Aré Abaixo Sum Respiração Sum Respiração Embrojo 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 Fr pau 1 habe Mar promotion hin Flare Tony instrumento Enquanto Quirar Levantar Quirar Levantar Quirar Levantar Quirar Levantar 경계 Frontaira 경계 Frontaira 경계 Frontaira 경계 Frontaira Levantar Tendir Levantar Tendir Levantar Tender De fato Operar Operar Personalizadas Personalizadas Embrulho Divided Escopo Enquanto Enquanto Levantar Levantar Tender Tender De fato De fato 조종하다, operar 관식, personalizadas 관식, personalizadas 생산하다, produzir 생산하다, produzir 생산하다, produzir 생산하다, produzir 관계 있는, relativo 관계 있는, relativo 관계 있는, relativo 관계 있는, relativo 감소시키다, reduzir 감소시키다, reduzir 감소시키다, reduzir 감소시키다, reduzir 일기쌓지만 depressivo 일기쌓지만 depressivo 일기쌓지만 depressivo 일기쌓지만 depressivo 개요인님 acordado Acordado. Quieu innin. Acordado. Quieu innin. Acordado. Tuip. Entrada. Tuip. Entrada. Tuip. Entrada. Tuip. Entrada. Mockeu. Propósito. Mockeu. Propósito. Muckeu. Propósito. Mockeu. Propósito. Burean. Urussairo. Burean. Urussairo. Burean. Urussairo. Burean. Urussairo. Tocqueu. Tampa. TAMPA SILMANGAN DESAPONTADO PRODUZIR PRODUZIR RELATIVO GAMSOUSIKHIDA REDUZIR GAMSOUSIKHIDA REDUZIR EGISOTIMAN DEPRESIVO EGISOTIMAN DEPRESIVO DEPRESIVO TUIP ENTRADA TUIP ENTRADA MUCHEG PROPOSITO MUCHEG PROPOSITO MUREHAN GRUSSEIRO MUREHAN GRUSSEIRO TUKG 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 TAMPA TUKG 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 TAMPA SILMANGAN DESAPONTADO SILMANGAN DESAPONTADO SHABY CARIDAD SH가 ESPLiCAR SHB SH obstruction SHto qual Impressionar Multiplicar Apertar Todo Concupar Providenciar 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 Cuburida Nobrar Cuburida Nobrar Cuburida Nobrar Cuburida Nobrar Plano 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 설명하다 감명 주다 증가하다 묵다 전체 공급하다 공급하다 구부리다 평평한 평평한 속하다 pertencer 창조하다 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 공급하다 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 신중한 공급하다 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 Muda. Enterrar. Muda. Enterrar. Muda. Enterrar. 경험. Experiência. 경험. Experiência. 경험. Experiência. 경험. Experiência. Fulpingada. Reclama. Fulpingada. Reclamar. Fulpingada. Reclamar. Fulpingada. Reclamar. Sanjuada. Criu. Sanjuada. Criu. Birocadorado. Apesar. Birocadorado. Apesar. Sinjungan. Deliberar. Sinjungan. Deliberar. Shilom. Experimentar. Shilom. Experimentar. Parece. Sorum. Poida. Parece. Hulansikida. Confundir. Hulansikida. Confundir. Nomear Muda Entirrar 경험 Experiência Reclamar Reclamar Doeogida 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 Que diz respeito Doeogida Pauzinho Doeogida Pauzinho Doeogida Pauzinho Doeogida Pauzinho Puynhada Expressar Puynhada Expressar Puynhada Expressar Puynhada Expressar Munso Documento Munso Documento Munso Documento Munso Documento Pauzinho Pauz 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 Taxa Complicado Complicado Pegue Travesseiro Pegue Travesseiro Pegue Travesseiro Pegue Travesseiro Gioan Droca Gioan Droca Gioan Droca Gioan Droca Fluxo HURUDA FLUXO HURUDA FLUXO HURUDA FLUXO RO YOGIDA QUE DIZ RESPEITO RO YOGIDA QUE DIZ RESPEITO JOKARAK PALZINHO JOKARAK PALZINHO PUIONADA EXPRESSAR PUIONADA EXPRESSAR MUNSO DOCUMENTO MUNSO DOCUMENTO BÍROG ILSIRADO APESAR BÍROG ILSIRADO APESAR APESAR PIER TAXHA PIER TAXHA POCJAPAN COMPLICADO POCJAPAN COMPLICADO COMPLICADO PEGUE TRAVESSEIRO TRAVESSEIRO PEGUE TRAVESSEIRO GOAN DROCA GOAN DROCA HIRUDA HIRUDA FLUXO HIRUDA FLUXO DASO EM VEZ DASO EM VEZ DASO EM VEZ DASO EM VEZ HIRAS CHAMON SCRITURARIO CHAMON SCRITURARIO CHAMON SCRITURARIO Admitem. Admitem. Danuda. Compartilhas. Danuda. Compartilhar. Servir. Sejum dê-la Sô-gi-la enganar 경쟁하다 경쟁하다 해로움 복합이 complex 복합이 complex 복합이 complex 수행하다 수행하다 realizar 복합이 복합이 나누다 compartilhar 시중들다 servir 시중들다 servir 속이다 인간아 속이다 인간아 경쟁하다 경쟁하다 competir 경쟁하다 competir 해로움 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 perju polling 해로움 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 ho room sei